Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal grande negócio em pequenas propriedades pessoal mais um vídeozinho curto que vou fazer hoje pra vocês dizendo assim que o produtor rural né pequeno produtor que é o nosso caso aqui que é uma propriedade muito pequena a gente muitas vezes tem que fazer bastante coisinhas extras assim pra a gente suprir né as contas no final do mês então a gente vai deixar as imagens e aí como é que foi nosso domingo nosso domingo que lavramos a terrinha com o vizinho aí um inscrito do canal um abraço aí se estiver olhando giovane chegamos em casa fomos fazer mais um pedaço de terra pra gente também pegar um pouco na irrigação e daí de tarde não não eu vou fazer muita coisa porque o calor foi muito intenso mesmo muito intenso e aqui tá marcando ontem por exemplo no domingo marcou 40 graus no termômetro mas sensação térmica de 44 graus e hoje tá sensação térmica de 45 graus mas hoje não tem hoje é pauleira estão ali com o tratorito já arrumei ele para buscar o milho para as vacas a gente comprou mais uma vaca pessoal fica no vídeo aí não é nesse vídeo aparecendo a gente vai mostrar nossa ordem não sei se você fazer amanhã mas o convite para vocês acompanhar nosso canal vou deixar aí a nossa vai ter o vídeo da ordem é completa tá pessoal aqui o vídeo da ordem é completa mostrar o que eu tô dando passar a comer essas coisas assim vou deixar vocês com algumas imagens do tratorito trabalhando feito muito bom mais uma vez quero assim a recomendar quem tem uma pequena propriedade sei que tem pessoas que não gostam entendeu mas ela pra assim ó eu como é uma pequena propriedade mesmo eu consigo levar ele em qualquer lugar para fazer terra qualquer lugar qualquer coisa eu tô fazendo com ele por exemplo eu já tenho uma terra para fazer com outro rapaz que eu vou ter que passar por dentro da casa dele para sair num pedaço de terra que ele tem atrás que ele quer fazer só uns canteiros um trator não ia ir ele não pode fazer isso de pá inchada que ia dar bastante trabalho porque trabalha fora a gente vai conseguir passar com um tratorito porque o tratorito de pede 65 quilos então dois homens consegue carregar ele a gente passa por dentro a casa dele e faz a horta dele entendeu pessoal e a gente pra nós é bem bom né porque é um extra né então pessoal fiquem com Deus uma ótima semana pra todos eu fiz um vídeo curto aí tá não eu tenho bastante vídeo pra postar só que eu tô com um pouquinho de falta de tempo pra editar eles mas vai vir muita coisa legal gostaria de pedir pra vocês deixar no comentário além da ordem que vocês pediram pra mim que vocês queriam ver a ordem completa se vocês querem o que tipo de assunto que vocês querem que a gente faz se a gente quer algum tipo de receita que a gente faz aqui também que a gente faz umas coisas muito louca aqui também entendeu o nosso açude a gente está com um projeto de criar peixe eu não sei que tipo de peixe eu vou criar se vai ser tilápia se vai ser carpa capim traíra não sei eu não sei bem mas vamos fazer alguma coisa vamos fazer então pessoal assim ó fica com um vídeozinho aí pra vocês ver que terra tá fazendo ela tá dando muito tem pessoas aqui que estão deixando de fazer com a grade quando é pouca coisa né pessoal tem gente que um pouco não entende a gente entendeu pessoal o tratorito é quem tem pouca terra não tô falando que é pra um fazendeiro comprar mas pra fazer um canteiro faz essas coisas ele faz um trabalho excepcional porque não presta pro grande dia porque demora muito ele é pequeno mas eu já fiz um hectare de terra com ele já já plantei seis mil mudas de capiaçu com ele e vou embora vai tranquilo então pessoal fiquem com deus vou tentar essa semana fazer o vídeo da ordem tá fique no canal aí a irrigação tá bombando tá tudo show de bola graças a deus as coisas começaram a melhorar nessa questão que tava trancando a irrigação tava com problema e essas coisas aí mas graças a deus tá tudo melhorando então fica com o vídeo e aí Obrigado.